Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Quantas vidas envolvidas tem nos pantanais São plantas e animais quase extinção Nós temos que proteger as áreas florestais Guardar os mananciais é nossa obrigação Nossa fauna e nossa flora tem muita riqueza Presente da natureza Deus deixou pra gente Preservando o ambiente temos a certeza Que viveremos na pureza feliz e contente Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegerem tem um meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegerem tem um meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza E agora com vocês, os reis da embolada Caju e Castanha Obrigado aí o Tunde Almeida Seja feliz na sua caminhada meu irmão Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza Quantas vidas envolvidas tem nos pantanais São plantas e animais quase em extensão Nós temos que proteger as áreas florestais Guardar os mananciais é nossa obrigação Nossa fauna, nossa flora tem muita riqueza Presente da natureza Deus deixou pra gente Preservando o ambiente Temos a certeza que viveremos na pureza Feliz e contente Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza É meu irmão Ailton de Almeida Parabéns meu irmão Eu agradeço de todo coração a força que vocês estão me dando Porque vocês são estrelas do Brasil Jesus abençoe meu garoto